Caros amigos, estamos iniciando mais um programa nos caminhos da história Conversando hoje com Armando Clóvis Guever Em Santa Cruz do Sul, estamos em Santa Cruz do Sul Estamos num galpão, galpão do gaúcho Pachola, do Cizone Dalri, esse gaiteiro de Moncheia Aqui, ao lado do Parque da Oktoberfest, onde acontece o Enarte Que está acontecendo, inclusive, e pode até vazar o áudio das danças tradicionais que acontecem aqui no ginásio Logo depois da nossa vinheta de abertura, nós voltamos para esta conversa com o amigo Armando Estamos de volta nos caminhos da história Amigo Armando, primeiro dizer da alegria de tê-lo aqui conosco, nos caminhos da história E para as pessoas que estão nos assistindo no mundo inteiro e que muitos não conhecem o Armando Vamos contar quem é o Armando Onde é que veio, onde é que nasceu, o que que fez, que idade tem, essas coisas tudo que dá para contar Mas então, privilégio, alegria toda minha, companheiro Manuelito E dizer que até, por não muito estranho, sou natural de Candelária Mais preciso do ser dos dois irmãos, interior de Candelária Onde meus pais eram agricultores E o pai, falecido, ambos falecidos, era músico Então transitava muito por aí, a gente junto, era criança, mas tinha que acompanhar Porque o casal ia tocar a banda, os bailes, por aí a gente ia junto E ficamos um tempo no interior Aí meu pai, meus pais, meu pai, a mãe já faleceu muito cedo na época Resolveu abrir uma marchanteria, um açougue Onde matava bovinos, porcos E vendia, industrializava, embutia, vamos dizer assim Em Candelária Em Candelária Ainda no interior, em linha Passacete Candelária Não é Passacete Município Passacete Candelária Distrito de Candelária Onde ficamos por muitos anos, a dois quilômetros no centro da cidade Praticando, então, o pai praticava, então, esse tipo de atividade Um açougue, podemos dizer assim, mas um açougue bastante forte Abatia muitos animais Era carente, inclusive, atendia na época Santa Cruz do Sul, a cooperativa do Dair Muitos pontos importantes, com banhos, turismo, essas coisas aí Que iam muito E a gente foi para a escola Aí meus avós paternos foram morar na cidade Construíram uma casa lá Onde nós, então, a idade escolar Meus irmãos e eu Fomos morar na casa dos nossos avós maternos Onde nós íamos para ir para a escola E muitas vezes, também, nós íamos ali dos dois quilômetros Até na escola, na cidade, a pé É bastante interessante, chinelo de dedo da mão Para poder ficar com o chinelo limpo na escola Íamos para a escola E fomos indo Crescemos Fizemos o primário em Candelária Eu cheguei a fazer o exame de admissão Na época Na escola Nossa Senhora da Medianeira Em Candelária Onde fui aprovado Sempre Posso dizer, sempre tive boas notas Meus avós eram Acompanhavam muita gente A gente estudava E sempre tivemos bons resultados na escola E aos 11 anos O pai Pode-se dizer, o pai entrou em dificuldades E aí eu abandonei a escola Com os 11 anos No primeiro ano, ginasial na época E fui para o interior Para uma outra área de terras Que o pai possuía Junto com o irmão de criação mais velho Plantar Aos 11 anos de idade Plantar fumo Para tentar ajudar a reverter a situação E fomos bem Fomos erguendo Fomos levantando Aos 14 anos Arrumei um emprego Na fábrica Onde o pai forneceu A colheta dele De safrista Numa fábrica de fumo Vamos lá Vamos lá trabalhar de safrista Dos 14 Aos 17 Quase 18 Indo para o quartel Fui Fiz Para o quartel Tive que ir Fui para Santa Maria Para o Malé Um irmão mais velho meu Tinha feito curso De concursos E ficou enganjado em Santa Maria Ele fazia muita força Para que eu ficasse Para que tivesse companhia lá Me dava presente Ele já era cabo na época Já tinha recursos Mas eu Tinha garantido O emprego na cidade Numa loja De imóveis E eletrodomésticos E isso me atraía muito Eu já sentia Aquele dinheiro da safra Dos 6, 7 meses No interior lá Me ajudava a mim E os meus pais também Podiam ajudar um pouco na época E aquilo me atraía Aquele emprego na cidade Eu cheguei no quartel Desde o primeiro dia Buscando apoios e forças Para conseguir voltar Para não ficar Para não ficar no quartel E eu ia me frustrando Tanto é que eu fiquei Eu acho que uns 20 dias Eu estava escalado Eu estava de serviço Já cabelo cortado No dia que recebi Alto Onde fui anunciado Que eu poderia voltar Para a minha casa Pô, festa Ah, cheguei no outro dia Na cidade lá Me apresentei Na loja onde eu estava Onde eu poderia Arrumar meu emprego Ah, no outro dia Eu estava trabalhando Onde eu assumia A responsabilidade De trabalhar no setor De peças de bicicleta E de eletricidade E de encanamentos Esse era o setor Que era para eu assumir Eu gostava muito De mexer De mexer De fuxicar E tal E fui lá E isso deu certo Começou a dar certo Eu cresci dentro Da empresa Trabalhava também Para isso Três anos Eu trabalhei Em todos os setores Da loja Dois anos No terceiro ano Um irmão De criação meu Que trabalhava lá O que facilitou A minha ida Para aquela loja lá Ele recebeu Uma proposta Em Santa Cruz do Sul Para trabalhar No antigo Supermercado Excesso Ele veio E eu assumi A gerência De compras E vendas Desta loja Em Candelária Fui muito bem sucedido E não me arrependo Até hoje Porque Foi uns seis anos De aprendizado Também Naquela loja lá Patrão muito bom Chave Abrir Fechar Chegar Como era o nome Da loja? Esquina Móveis Esquina Móveis Osmar Jorge Que ano era isso? Em Setenta Setenta E oito Setenta e oito 1978 1978 Aí veio embora Para Santa Cruz Vim embora Para Santa Cruz E aí? Não, não 78 Não, antes 68 1968 68 68 68 Fiquei seis anos lá Onde veio Uma proposta De Santa Cruz do Sul Aliás Já antes Eu tinha feito Um concurso Na antiga Sinimbu Em Santa Cruz do Sul Para A manutenção Industrial Manutenção elétrica Industrial Na Sinimbu Hoje Filipe Móveis Nas indústrias Vim fazer O com Sinimbu É hoje A empresa Filipe Móveis Filipe Móveis Ok Filipe Móveis Onde Eu fui o primeiro colocado Nesse concurso E fui chamado Para então Ver Ver A possibilidade De eu vir Para atender Essa vaga Que tinha Nessa Antiga Filipe Móveis Mas os salários Na época Era pouca diferença Eu tinha que arrumar Um lugar para morar aqui Aquele negócio Estudo Não vim Continuei lá Continuei lá fora Em Novecentos e Mil novecentos e setenta E quatro Lá por volta do mês De outubro Surgiu Uma nova proposta Aqui em Santa Cruz Onde a Filler Indústria de Massas E Biscoito Podemos dar o nome Por que não Sim Claro Indústria de Massas E Biscoito Me convidou Para trabalhar Com eles Que precisavam Tinha um representante Antigo Naquela época Ele estava lá Por volta dos Seus sessenta e tantos anos Não que ele não Estava vencido Não estava vencido Mas já Pera idade Já cansado Fazia esse trabalho Na cidade aí Representando E O senhor Roberto Até um momento Atrás Deputado Chegou a ser deputado Estadual Ele Achou por bem Trazer alguém de fora Não que tenha que ser eu Mas tinha que ser de fora Porque muita gente Aqui de Santa Cruz Gostaria Ou queria esta vaga Para não arrumar Encrenca aqui em Santa Cruz do Sul Ele Insistiu Que eu viesse A negociação Começou no mês de outubro De 1974 Foi se concluir Em janeiro de 1975 Quando a proposta Ficou muito acerada Muito boa Financeiramente Para mim Não podia rejeitar mais Eu me sentia muito bem Lá em Candelária Muito bem Clientela Me esperava Chegar de manhã Tinha que ir na casa deles Entregar Arrumar as coisas Para eles Esse tempo de Candelária Participava de algum CTG Por lá Não Não Na época Não Na época Lá Então veio para Santa Cruz Em 1975 Em 1975 Em 1975 Vim para Santa Cruz Onde Claro Ainda Queria ficar em Candelária Porque estava muito bem lá Então Eu convidei O meu patrão O senhor Osmar Na época Osmar Vamos ver se a gente Acha o meio termo E eu já Tinha um bom salário Na loja Faz parte da minha história Isso é Tinha um bom salário Os Osmar Eu gostaria de ficar Mas está assim Assim assado Pois é Mas tu sabe Tu tem conhecimento Aí Tu já tem o melhor salário De todos O pessoal já reclama Nós temos aí os contadores Estão reclamando Só que tu leva uma vantagem Tu chega no clube Rio Branco Está chegando O senhor Armando O gerente da esquina móveis E o pá Mas não é dentro O senhor gerente da esquina móveis Tem que ir lá pedir um velho bareiro E não poder pedir um whisky Mas tudo bem Então tá Então o Armando Vai para Santa Me emprestou o fuca Da esposa dele Para vir para Santa Cruz Para tratar com o senhor Roberto Da minha vinda para Santa Cruz E vem No dia 15 de janeiro De 1975 Ingressi na fila Onde Dois meses Depois O meu patrão Osmar Voltou a Santa Cruz Estacionou Estacionou Na frente Um chevette Que era esse Ele tinha comprado Na época Surgiu o chevette Da Chevrolet Buzinou E eu conheci Era recente Fui lá Diz ele Armando A proposta Que tu deixou Estava valendo Volta Estou precisando De ti Aí Como eu estava Dois meses Dois meses e pouco Na Fider E eu atendia Mercados Minimercados De armazéns Com esse produto Recém chegando Lá em Candelária Todo mundo Conhecia todo mundo Cidade pequena E pelo relacionamento Da gente Caminhava Num lado Da rua No outro lado Abandalava Abandalava Pelo nome Não pelo nome Mas todo mundo Era conhecido Aqui eu não Ninguém me conhecia E eu estranhava Muito isso E o mercado Aqui na época Ele não dava Muita força Para a indústria local Então o espaço De fora Era muito maior De outras marcas O público O público se servia E nosso espaço Era muito escasso E Comidando para voltar Comentei com o Roberto Istintal Aí diz O Roberto Mas eu estou acompanhando O teu trabalho aqui O que eu queria Que tu fizesse Até o final do ano Tu já está fazendo agora Tu não podes mais ir Mas a proposta Que eu deixei Vamos fazer o seguinte Nós tínhamos um acerto Financeiro Em forma de comissão Onde ele fez isso Armando Eu te aumento 2% na comissão E ter pago O tempo atrás A diferença Que tu não recebeu Aí me obrigou Me obrigou A ficar em Santa Cruz E a coisa começou Devagarinho Andar Andar Bem ligeiro Eu estava com a cidade Lotada Dos nossos produtos A empresa me respeitando Fazia Na época As FENAF Fazia as exposições Dentro do Pag Tudo além do meu trabalho Normal na cidade Porque na época Não havia gênero de vendas Não havia supervisão Não havia nada Me diga uma coisa Está bem Aí o senhor virou O senhor é presidente comercial Da Filler Que depois virou outra empresa De Caxias Sim De Caxias por coincidência Já adquiriu a Filler Mas está Quando é que o senhor casou? Em 2005 Casou em 2005 1975 1975 Que idade Tens agora? 69 anos 69 Muito bem Casou em 65 Isso Filhos 75 75 Quantos filhos? Três filhos Três filhos Homens, mulheres Duas mulheres E um filho Duas mulheres e um homem Isso Maravilhoso Aí tu tocou tua vida Na empresa E o tradicionalismo Em que ano entrou na tua vida? Apareceu muito rápido Em que ano? Só me diz o ano Em 86 1986 86 Muito bem Estamos conversando aqui com Armando Clóvis Guever De Santa Cruz do Sul Um homem que tem uma trajetória interessante Saiu lá do fundo do campo, lá da roça Foi plantador de fumo Foi Vendedor De produtos Numa loja De comércio Em Candelária E passou a ser representante comercial Da Filler em Santa Cruz do Sul Depois do intervalo Nós vamos falar sobre o Armando Tradicionalista E a relação dele com esse evento que nós conhecemos pelo nome de Enarte Não saia daí Erva mate e chás Barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Estamos de volta nos caminhos da história Conversando hoje com Armando Guever Em Santa Cruz do Sul Um homem que vive em Santa Cruz do Sul E na conclusão do bloco anterior Ele falava que o tradicionalismo entrou na vida dele E o transformou, sem nenhuma dúvida Nos anos 1980 Na metade da década de 80 Do século passado Como é que foi isso? Qual é o CTG? Como é que foi esse início de história? Na época eu me mudei Eu morava aqui até perto do Polo Esportivo Me mudei para o bairro Arroio Grande Próximo do CTG Onde o patrão Na época falecido já Companheiro Rubens Brião Me convidaram a Armando Nós estamos aí com dificuldade No nosso CTG E nós precisamos de algumas pessoas Que nós temos que reerguer isso E a recém o patrão tinha abandonado Que era o Ivo Orlando Tinha abandonado, fechado lá aquela entidade E os conservadores, os mais antigos Tinha umas prendas antigas lá Começaram a reclamar para o companheiro Rubens Que o CTG devia ser aberto Não podia estar fechado E assim ele se juntou algumas pessoas E eu morando perto Fui lá, me catou também E convidou para um jantar Eu fui, fui nas jantas e tal De repente me convidou Para fazer parte da diretoria Aí houve a eleição, a assembleia Logo em seguida E me convidou para ser tesoureiro Eu fui, aceitei Eu estava no bairro Porque alguma coisa tem que fazer Ou na escola, ou na igreja Em algum lugar você cai E aceitei Fomos lá, família Eu tinha filhos pequenos Já na época E era perto Era só atravessar a rua Fomos lá E logo para o ano seguinte O patrão Rubens Brião Que foi eleito Então o patrão Começou a me apresentar Nas entidades aí Como sucessor Como patrão Da entidade Isto foi em 1988 89, isso não me falha a memória É por aí E a gente assumiu Assumimos a patronagem lá E comecei a convidar pessoas Também na volta É interessante que se coloque isso aí Onde muitos conheciam E houve mesmo uma fase muito difícil Que eu não sabia Porque não tinha envolvimento nenhum Onde as pessoas falam Mas lá não dá para isso É um ninho de cobra Pô, mas é isso aí Então nós temos que pegar Nós vamos mudar este quadro aí Nós vamos mudar Nós vamos desfazer este ninho de cobra E assim fizemos Começamos a convidar outras pessoas Fora da comunidade tradicionalista Fazendo um quadro social um pouco melhor Fortalecendo ele Rincão da Alegria CTG Rincão da Alegria Na Leonel do Prado No bairro Arroio Grande E assim nós fomos reerguendo Eu fiquei dois anos, três anos de patrão Sempre participando da diretoria A minha esposa foi dois ou três anos também Patroa da entidade A gente sempre perto Nossos filhos crescendo Acompanhando junto E assim nós entramos no tradicionalismo Tá bom E a ATS Na fundação já? É, na época Na época Interessante Pelo envolvimento da gente A gente percebia Parecia que alguma coisa dizia Santa Cruz tem que se organizar Santa Cruz se organiza E nós tínhamos Na época Assim como Rixas Entre as entidades Algumas Sequelas Algumas arrestas Entre as entidades Concorrendo Fazendo eventos na mesma data Querem ser melhor um do que o outro Temos que organizar E fazer alguma outra coisa E em função Que nós tínhamos Um rodeio estadual Ainda tem até hoje Que dependia de uma coordenação Nós tínhamos A semana Faropili Que dependia de uma coordenação Então uma série de eventos Da cidade Que a gente E aí vem aquela dificuldade Quem vai conduzir Esses eventos E alguma coisa dizia Se organizam Porque coisas boas Poderão Estar na porta Poderão chegar Onde então foi criada Da Associação Tradicionalista Santa Cruzense Como uma forma De isso organizar Quantos CTGs tinha na época O senhor lembra? Na época eram Nove CTGs Hoje são dez Hoje são Parece-me até onze Hoje até são mais Que tem mais já Piquetes também O senhor já foi participando Da fundação Da criação E da organização Justamente E aí Como é que entra A transferência Do Fegarte De Farropilha Para Santa Cruz O Antônio Pereira Já nos contou Algumas coisas No programa anterior Sim Qual é que foi A sua participação Como é que foi isso Na sua visão É Já lembro Meio que Em 76 1976 Por ocasião Da presidência Do companheiro Benjamin Feltrin Neto Graças a Deus Taú É um dos únicos Poucos conselheiros De vaquenos Que ainda Está participando Efetivamente Do Enate Ele já veio A Santa Cruz Da manhã Eu estive junto Também Nós fomos No gabinete Do então Prefeito Edmar Hermani Ele não tinha Conhecimento De nada Com razão Não era Da área dele Não era Como assim Também Não era Da Meu métier Digamos Na época E dizer Olha Se vocês Acham Que dá Vocês Façam A cidade é Nossa Vamos fazer Bom Deu uma luz Só que o governo Ofenseu E aí Isto foi em 76 Na verdade Em 76 Nós ainda fizemos Aqui uma convenção Um congresso Isso foi em 75 75 Congresso 75 Aí em 76 O presidente do MTG Já é o Brizola 76 Já é o Brizola Isso Onde o Brizola Então veio A Santa Cruz do Sul Pegar uma carta Na manga Para ir a Farupilha Assim eu entendi A coisa Nesse primeiro Encontro Aqui em Santa Cruz do Sul Para ir Para Farupilha Dizer Ou vocês melhoram A condição Ou nós estamos Trazendo o evento Embora E assim Nós concordamos O prefeito Também concordou Mas nada De tratativos Assim Muito além Tem o espaço E tal E o Brizola Foi a Farupilha Veio aí Olha Vamos trazer Para Santa Cruz Tu sabes Armando Que eu participei Daquela reunião Do Brizola Com o prefeito De Farupilha Eu era o coordenador Da 25ª região E aí fui participar Fiz Todo O esforço Possível Para manter O Fegarte Em Farupilha Te confesso Te confesso Que bom Alguém tinha que defender Confesso Mas diante Da postura Do prefeito Na época De dizer Simplemente o seguinte O Fegarte Não nos interessa Mais Ele disse isso Nós vamos fazer Aqui em Farupilha É um grande festival De música italiana Ó Tá Aí A partir daí O presidente Dirceu Brizola Ficou Ficou com Todas as condições De Fazer para Santa Cruz E aí Santa Cruz Recebeu O Fegarte Primeiro ano Em 97 97 Em 99 Trocamos de nome Sim De Fegarte Para Enarte O Antônio Já nos contou Essa história Sim A tua participação Pessoal Quantos anos Durou E teve interrupção Até hoje Estamos falando De 22 anos 23 Está fazendo 23 anos Hoje Neste Sim É 22 já se foram Nós estamos No 23 Na verdade Companheiro Mano Anílio Eu posso dizer assim Que é o segundo ano Que eu não participo Efetivamente Vamos dizer Fegarte Genarte Em Santa Cruz Um em 2010 Por questão de saúde Que a grande maioria sabe Onde fui homenageado Em 2010 ainda De Bengal Muita bela homenagem E não participei Da comissão executiva Por questão de saúde E neste ano Não estou participando Os demais Todos eles Do começo ao fim Aliás De anos De dias Até o fim Do Enarte Acompanhando todos eles Desde o começo Ao fim E não era fazendo Qualquer coisa Era fazendo A coordenação Da equipe Executiva Organizadora Do evento Bem isso aí Como é que funcionava No início Que interessante Porque hoje mudou muito Como é que funcionava No início O envolvimento Das entidades De Santa Cruz Com o evento Sim Muito importante Então como comentamos Já antes Com a criação Com a criação Com a criação da TS Da associação Isso nos ajudou muito Porque nós Com isso Nós sentamos Todas as entidades Sempre Acertava todos os detalhes Inclusive Essas Essas Lixazinhas que havia Olho no olho Vamos acertar E nós tínhamos A facilidade De acessar E nós tínhamos O apoio Também Eles sentiram Que a criação Essa ideia Que tivemos Antônio Pereira Eu E de repente mais alguns Ela estava Surtindo efeito Principalmente Pela grande união Que começou A se criar Entre as entidades E já nós fazíamos Os rodeios Integrados Nós chegamos A fazer rodeio Que eu coordenei Com 17 mil ingressos Com o apoio Com as entidades Isso antes De começar O Enarte É um detalhe Importante Então Nós não tínhamos Dificuldade Nós fizemos Esse acerto Aí cada entidade No Chegar Te emprestava Um número De gente Para trabalhar Isto Só antes disso Eu ainda gostaria De colocar Se agora me fugiu Parece Que Quando Esse acerto A dificuldade Eu quero voltar Um pouquinho A Farupira Da vinda Do evento Para cá Onde nós Fomos voltar Fomos conversar Com o prefeito A respeito Do evento E o que Aporte Poderíamos dar Nós recebemos De Farupira Nós solicitamos Via Secretaria de Turismo Na época O companheiro Luciano Reis Fazia parte Secretaria Do Turismo Aqui Solicitamos Um 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 Esboço De o que Que custaria O que Que era Investido Em Farupira Em Farupira No evento Eles nos Mandaram E ainda Observando Que era Totalmente Inviável O evento E fomos Falar com O prefeito Onde o prefeito Nos Ofereceu Assim Cerca de 25% Aqui o prefeito Era o Moraes O Moraes Sérgio Moraes Ofereceu Pouso a disposição O prefeito E o Farupira Era fantom É falecido Sim Ele Nós ajudamos Eu ajudo Com cerca De 20% 25% Do valor Que Farupira Nos enviou E o Antônio Pereira Nós prontamente Nós queríamos O evento Aqui Nós vamos Nós vamos fazer Nós vamos aceitar Nós buscamos O resto Que nós tínhamos Como nós vimos Anteriormente Eu venho Num comércio Eu sou formado Em técnico Em contabilidade Eu não tinha Muita dificuldade De fazer contas E acostumado Com um evento Com esses eventos Maiores Nós podemos reduzir Muito E buscar Alguma coisa Na comunidade E conseguimos fazer E assim O fizemos E fizemos Com sucesso Desde o começo De onde Nós pedimos Voltamos agora A essa questão Das entidades Onde tivemos O apoio Claro O pessoal queria É interessante Então de cada Entidade Colocava à disposição Um certo número De pessoas Para atender As necessidades Na época Eles não ganhavam Nem alimentação Cada qual Fazia a sua própria Alimentação E atendia Os portões O acampamento O alojamento Aquilo tudo Cada qual Custava As suas posições A sua equipe De trabalho Funcionava muito bem Funcionava muito bem Era fácil Chegar A oportunidade Ou seja Começou com O verdadeiro Voluntariado Justamente Bem assim Depois a coisa Foi mudando Mas Armando Infelizmente Nós estamos chegando No fim da nossa conversa Aqui eu tenho Um passo rápido E tem muita história Para contar É por isso Que tu Estás aqui Mas Armando O seguinte De toda Essa tua Trajetória O conhecimento Que tu tens Do parque Eu já perguntei Para o Toninho O que que ele diria Assim ó Uma coisa Uma Não todas Porque senão Uma Que tu farias Para o parque Ficar melhor Hoje Como foi feito Anos atrás Foi feito Um pavilhão novo Pavilhão 2 Que era novo Já não é mais Onde acontece Hoje a força B Assim nós teríamos Necessidade De repente Mais espaço Não digo Neste tamanho Espaços cobertos Que não dependíamos Muito assim Por exemplo Nós temos ali Ocupando 25 de julho Tivéssemos Uma área Que absorvesse Esse espaço necessário Mais algumas coberturas Até em São de intempéries Que devem se esperar E algum Sombreamento Também De repente Podia vir Assim mais Do outro lado Mas a princípio Eu acho Que nós estamos Escasso Com os pavilhões Com as estruturas Cobertas Na mesma linha Do Antônio O Antônio Seguiu nessa linha Também Para encerrar Uma mensagem De um homem De 69 De idade 69 anos de idade Que tem uma Trajetória larga No tradicionalismo E na vida Civil Tem uma família Constituída Homem das antigas Do tempo antigo Como nós outros Uma mensagem Para quem está Nos assistindo E que de repente Não é tradicionalista Ou é pouco Ou é novato Eu diria sim Que aproveite A oportunidade Como eu tive Nos andais Aceitem um convite E o tradicionalista Vão Até um galpão Ou num jantar Ou assistir Um show Das crianças Ou dos adultos Uma coisa parecida Uma apresentação Se deem essa oportunidade E usufruam Porque ali Com certeza Como eu Vivi essa experiência Vivo ela hoje Se os meus filhos Se criaram conosco Dentro dos centros De tradições Hoje eles têm A sua formação Têm a sua família Têm uma conduta Assim Não vou dizer Invejável Claro Pai Não me arrependo E apoio Cada vez mais Meus filhos Todos participaram Tanto do departamento Nos concursos Nos departamentos Culturais Já mais tarde Sempre conosco Auxiliando Já sempre passando Para a frente Se deem essa oportunidade E participem Enquanto puderem Armando Clóvis Guever Um amigo Acima de tudo Com certeza Recípio De Santa Cruz Do Sul Um homem Que deu uma contribuição E continua dando Para a realização Desse evento Que é magnífico Evento magnífico Especialmente Porque lida Com jovens Estamos em Santa Cruz Foi um privilégio Ter contado Com A presença Aqui conosco De todos vocês